Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Voa, voa Peter, voa, voa Paul Volta, volta Peter, volta, volta Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Voa, voa Peter, voa, voa Paul Volta, volta Peter, volta, volta Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Voa, voa Peter, voa, voa Paul Volta, volta Peter, volta, volta Paul Volta, 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 volta Paul Volta, volta, volta Paulo